Hora do Telespectador 9911, alô Marcelinha, corta isso aí, alô Joãozinho, corta essa falha aí Joãozinho Se fosse gravado era fácil né Jaram, era só cortar né, ao vivo tem jeito não fi, o erro foi meu? Mas eu sou inerrável, 9911 1443, boa tarde Nicomédias, tudo bem, sou Maria Augusto Jardim do Trevo Parabéns a você e sua equipe por servirem com perfeição a todos os telespectadores Abraço a todos meus amigos, familiares e irmãos que estão ligados no BG, vocês trabalham maravilhosamente bem É, de vez em quando a gente vira pra câmera errada aqui, mas nada não, achei que era intervalo meu diretor, ele tá bravo comigo aqui Boa tarde Nico, olha só, manda um abraço pro meu pai Chicão, lá de Itinga, que está aqui em Ipatinga me visitando Estamos coladinhos aqui no melhor jornal da aula do almoço, olha ele aí, olha a folga dele aí, olha ele aí Olha lá, olha ele aí Marcel, um beijo pro seu pai Chicão, ei Chicão, vida boa tem, eu conheço, mas é difícil viu Oi Nico, boa tarde, tudo bem com você? Tô joia Sou Marlene do bairro Altinópolis, estou ligadinho no BG, o número 1 na hora do almoço Que Deus continue abençoando você e sua equipe, você e sua nota mil Marlene, beijo pra você e pra turma do Tinopão Boa tarde Nico, aqui é o Tales de Ipatinga Abraço pra você e toda a equipe, nota mil Valeu Tales Bruno, tamo junto caroto Próxima Boa tarde Nico, aqui é o OZES de Laginha, Minas Gerais Manda um abração pra minha mãe, Nazira Obrigadu Alô dona Nazira, um beijo pra senhora O OZES tá tomando bênção aí Viva a Laginha Boa tarde Nico Manda um abraço pra Santa Helena de Minas Todos estamos ligados no melhor jornal da região Me chamo Aline Assis Manda um abraço pra minha filha Maria Laura Que fez aniversário sábado passado Ela ama seu programa Aí sim um beijo pra ela Ama o BG Maria Laura Feliz aniversário Maria Laura E um beijo pra você Aline com Y Assis Próxima Uó rapaz, que negócio, que negócio Ah, tabule, sei lá Boa tarde Nico E toda a equipe do BG Aqui é o OZES de Ipatinga do Bar Esperança Vamos almoçar um tabule, tabule, acertei É bom isso aí Lamonier Coloca aqui esse pãozinho esquisito Que esse pãozinho que não tem fermento Como chama que pãozinho, que negócio É bom pra comer isso aí Vamos almoçar um tabule, vamos Eu aceito Minha esposa Charlene anota Olha o que que a Charlene é ali Lamonier Cem milhões Cem milhões Na hora de fazer um ramo gostoso Então me põe na fita aí ué Grande abraço pra todos vocês e viva o tabule Dizem que esse negócio é fácil de fazer Lamonier Dizem que é fácil de fazer O outro é outro negócio que o... O outro osto Esse aqui é o osto O outro osto de... De... Sou Isabel Estou ligado no Balanjeral Manda um abraço pro Marcelo do Jardim Pérola Você é mil Aí Isabel Alô Marcelo Um beijo pra você aí no Pérola Próxima Boa tarde Nico Estamos aqui ligadinhos no BG Ótima semana Manda um abraço pra toda a equipe do trabalho aqui Onde é que é esse trabalho dele? Ele não falou o nome? É o Daniel? Onde é que tá aqui? Não consegui achar o nome do lugar não Mas ele manja do espeto lá hein Jarão Ó Aí sim hein Hã? Onde é que é esse aqui Jarão? Que ele tá... Não falou o nome? Pode falar o nome rapaz Eu vou falar o nome aqui ó Se a televisão tá ligada lá Eu vou falar ué É o... O presidente já... Já deu essa autorização Ele falou Nico Toda vez que mandar foto Hã? É lá no restaurante da Neia No centro O presidente falou Pode falar Nico Ele já sabe também que eu não fico Ne... Ne... Comércio de ninguém Pedindo nada de graça Você conhece minha índola? Eu fico lá Não sei o que Me dá um prato que eu vou mandar um abraço pra você Eu não faço não ó Eu pago do meu bolso É? E vem anunciar aqui viu Neia Hehehehe Tamo junto Obrigado pela televisão Toda a televisão aí ligada na gente No balanço né Beijo no seu coração Daniel Tamo junto garoto